Oi pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma música do domínio popular. Eu não encontrei a autoria, mas ela também é chamada de música bandeirante. É, e eu como fui bandeirante, então eu vou considerá-la como uma música bandeirante. Tibum, Tibum, ou Eu Quero Amar. Ela é a junção de duas letras. E me remete ao tempo de quando eu aprendi a tocar violão, quando eu comecei a tocar. A minha irmã aprendia com uma amiga dela, aliás, eu sou muito grata a essa amiga da minha irmã, porque eu também podia assistir as aulas que ela dava para a minha irmã. E foi assim, olhando a minha irmã tocando, que eu comecei a tocar o violão. E aí depois, quando eu fui bandeirante, que a gente ia para os acampamentos, tocava, todo mundo tocava, a gente tocava a música, a gente tocava muito essa música. Tibum, Tibum. E aí, então, eu quero convidar vocês que já tocavam violão naquela época, quando vocês eram adolescentes, e que violão está lá em cima do armário, pega ele e vem tocar junto comigo. Lembra como afina? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, no quinto espaço. Geralmente tem uma bolinha aqui, ou aqui. E aí, assim, primeira e segunda corda. Tem que ser igual. Segunda e terceira. Terceira e quarta. Aí vai para o quarto espaço. Aí volta para o quinto. Aí bate a primeira e a última. Tá igual, ok? Afinado? Vocês podem parar esse vídeo e ir afinando o violão de vocês. Aí depois vocês tocam a música comigo, ok? Vamos? E para quem não sabe, isso aqui é o braço da amizade bandeirante. A gente colecionava, significava que a gente era super amiga. E a gente trocava o braço da amizade uma com a outra. Vamos? Começa com a primeira letra. Seria bem melhor A vida se você quisesse, meu amor E se eu soubesse que você gosta de mim Seria bem melhor assim Alô, alô, amor Eu gosto de você Tchibum, tchibum Tchibum, tchibum Tchibum, tchibum Tchibum, tchibum Peixe quer mar A me voar Eu quero amar O amor que existe em mim Mas eu amo E gosto dele assim Alô, alô, amor Eu gosto de você Tchibum, tchibum E alá, 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 al E gosto dele assim, assado, cozido, fritinho, ensopado, enlatado, em conserva Quando ele se vai, tudo é desprazer Tem-se a impressão de que se vai morrer Mas eu amo e gosto dele assim Assado, cozido, fritinho, ensopado, enlatado, em conserva Tibum, tibum, tchalalalalala, tibum, tibum, tchalalalalala, tibum Eu sou Zissa Sem Sônia e é uma alegria cantar aqui com vocês Evite sair de casa Mas se for sair, se proteja, ok? Tchau, tchau, tchau E aí